Nossa, faz tempo que eu vou estar aqui, hein? Faz tempo que eu vou gravar o vídeo de bike E aí, tem uma história muito lenta para perguntar para vocês Esse vídeo aqui Além de se conectar o áudio e o screen Agora eu vou minimamente pouco Parece isso E vou estar fora Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Apresento-lhes a nova bike do Centro Andapurda. Minha nova bicicleta, uma Audi 7.5, acho que é Big Wheel, fala. Audi 7.5, tem câmbio de 12 velocidades, GX Eagle, uma coroa de 30 bilhões de silêncios na frente e uma manituba machete de acho que 100 milímetros, freios leve, o TL, hidráulicos e é isso. Gente, então vou parar aqui rapidinho para conversar com vocês, parar não né, já fiz um treino, deu quase 9 quilômetros, treino rápido porque tem um compromisso daqui a pouco. Mas queria bater um papo com vocês rapidinho, já faz muito tempo que eu não produzo vídeo de bike no meu canal. Bom, antes era o Centro na Bota, depois eu transformei no meu canal pessoal, vocês devem ter visto aí. Mas o fato é que desde 2020 que eu estava sem pedalar. Vocês que acompanham a gente há mais tempo, eu e a Julie, vocês sabem que a gente morava em Belém, né, foi onde a gente começou a pedalar. E daí, em 2020, a gente veio para cá, para Curitiba, que é onde a gente mora hoje, e a gente veio de carro e a gente vendeu quase tudo que a gente tinha, né, inclusive as bikes. E eu lembro que a gente fez até bazar e tal, vendeu tudo e muitos de vocês inclusive compraram coisas da gente. E uma das coisas que a gente vendeu foram as bicicletas, né, então desde muito tempo que a gente estava, que eu estava sem pedalar, né. E aí esse ano, finalmente, em 2023, três anos, mais de três anos depois de sair de Belém, de vender as bicicletas, de parar de pedalar, eu resolvi comprar a bike esse ano, e veio a Gandalf, foi o nome que eu dei para ela. E eu quis gravar esse vídeo, esse não foi o meu primeiro pedal com ela, eu pedalei outros dias aí, mas eu quis gravar esse vídeo porque eu queria fazer uma reflexão muito rápida, que é o seguinte, se hoje eu estou onde eu estou, fazendo o que eu faço profissionalmente, eu digo para vocês, foi graças a isto aqui, foi graças a bicicleta. Foi graças a bicicleta que eu me redescobri profissionalmente, foi graças a bicicleta que eu comecei a gravar vídeos, foi graças a bicicleta que eu resolvi criar o Sentando a Bota, o canal, a produzir vídeo para youtuber, a encarar o desafio de me tornar um youtuber, e a Julie também, né, a primeira dama. Mas principalmente, foi graças a bike que a nossa vida se transformou completamente. A gente hoje trabalha com audiovisual, a gente tem a Tui Play Finos, a gente tem a produtora, e foi tudo graças a bicicleta, foi tudo graças a bike. E eu queria gravar esse vídeo muito rápido para fazer essa reflexão, né. Quanta coisa acontece na vida da gente, a gente deixa passar grandes oportunidades, né. E a bike foi uma coisa que aconteceu que a gente inicialmente começou a pedalar por hobby, né, a gente se mudou para uma cidade que a gente não conhecia absolutamente ninguém, não tinha família, não tinha amigos, e muitos de vocês, que são nossos amigos hoje, muitos de vocês vieram através da bicicleta, vieram através disso daqui. E é isso, é muito louco saber que tudo começou com uma pedalada super despretenciosa. Mas olha só a gente onde tá, né. Então hoje a gente, posso dizer que a minha família deve muita coisa à bicicleta. Então, esse ano de 2023 foi um ano que eu falei para a Júlia, eu gostei muito de voltar a pedalar. Esse ano. E quando a gente virou o ano, a Júlia já tava grávida do João, né. E por conta disso, obviamente, ela não tá podendo pedalar, pelo menos por enquanto. Mas quero dizer para vocês que logo, logo, muito em breve, a gente vai estar pedalando em família. Sentando a bota family. Eu com a AAA family. Então, vocês que me conhecem, sabem que eu já tenho a AAA Films, nossa produtora audiovisual. E cara, tudo começou fazendo vídeo para YouTube, tudo começou pedalando, descobrindo novas oportunidades, novas possibilidades. E é isso. O mínimo que eu posso fazer, em forma de agradecimento, é voltar ao esporte, voltar com força total para o esporte, me dedicar novamente, quem sabe voltar ao shape que eu tive um dia em cima da bicicleta. Então é isso. Curte, se inscreve no canal, aquele negócio todo. Eu nem sei se eu vou conseguir começar e fechar esse vídeo com as vinhetas do Sentando a Bota, eu não sei se eu vou conseguir lembrar das senhas, mas é isso. Tamo junto. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, 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 oh